E o Filipão, Gil, foi questionado sobre como explicar mais um revés para o Cruzeiro em casa para o torcedor atleticano. Não, tem que explicar. O torcedor sai decepcionado assim como nós saímos decepcionados. Nós não jogamos o que pretendemos jogar e o que achamos que podemos jogar. O jogo truncado, o jogo igual, foi até a hora do gol. Daí, por questões, é clássico, nós tivemos a bola do jogo no início e não conseguimos fazer o gol. Eles tiveram uma bola de escanteio numa jogada lá que é maluca e tomamos o gol. E aí não se explica, porque é um jogo de igualdade. Não adianta, nós sabemos que temos uma boa equipe, mas devemos respeitar e sabemos que o Cruzeiro tem uma boa equipe. Eles foram aproveitar o melhor, foram melhores, um jogo não tão bonito nem para nós nem para eles. Mas não tem o que explicar para o torcedor por que é que aconteceu. Aconteceu porque é um jogo de futebol e quem aproveita melhor as oportunidades faz o gol e ganha. É, Filipão, é. Não explica nada não, Gilberto. Ué, isso é bom. Ele é o técnico. Se ele que ganha um milhão não tem que explicar, imagina aí. Nós estamos aqui tentando entender. Mas ele falou jogada o quê? Jogada maluca. Jogada maluca. É dia da jogada maluca. Tá barato, barato, baraticíssimo. Agora tem uma boa para o Filipão, porque ele foi questionado sobre a não utilização dos jogadores da base. Nossa, isso aí. Olha a resposta do Filipão para isso. O que afeta a escalação dos jovens é que eu tenho jogadores de muito boa qualidade. Tem que ser melhor que os que eu vou colocar em campo. Eu não vou colocar em campo um jovem porque ele é 16 anos, 17 anos, é loiro, é isso. Não, eu vou colocar em campo o melhor que eu tenho da minha equipe. Eu nunca vi um técnico colocar o pior. Então, se o jovem for superior àqueles jogadores, a gente vai colocar. Sempre vai colocar. E vai colocar não apenas no Mineiro. Vai colocar na Libertadores, na Copa do Brasil. Vai colocar em tudo que é oportunidade. Eles sabem que essas oportunidades, eles devem mostrar nos treinamentos que são superiores. Só isso. Eu já vi o técnico colocar o pior. Inclusive, vi no sábado, Filipão. Quando você colocou o Igor Gomes em vez do Rubens. Quando você colocou o Allan Kardec ao invés do Isaac. Quando você coloca no meio campo o Patrick ao invés do Alisson. Quando você coloca o Vargas ao invés do Cadu. Vejo várias vezes. Porque se os meninos são piores do que esses que eu citei. Bota eles para o Vendienem lá da Cruzeiro do Sul Virtual. Porque futebol não vai dar para eles, não. E o Atlético acabou de renovar o contrato com o Isaac. Podia deixar o menino sair. Seguir a carreira dele. Ser feliz. Porque no galo vai ficar comendo banco para o Allan Kardec. Que aí a bola bate nele e volta. Não consegue correr, gente. O Allan Kardec tem uma carreira brilhante. Mas já acabou. Ele tem problemas físicos que impedem que ele consiga exercer o melhor futebol dele. E quando eu falei aqui que precisa trazer um centroavante. Vocês disseram, não, mas e o Hulk? Ué, tá o Hulk também. Gente, quem pensa em título, tem que ter elenco. Tem que ter elenco. Você tem os 11, tem mais uns 8, 9 que podem entrar a qualquer jogo. E mais, garotos da base. Olha lá, o Cruzeiro usou um monte. E ganhou o clássico de novo. É, olha. Também acho que tá de cabeça quente o Felipão. Também acho que tá bravo. Também tá de novo naquela fase quando não ganhava os jogos. Quando ele chegou. Lembra das coletivas? Também era... Era patada pra lá, patada pra cá. Mas é bom que a galera esteja fazendo as perguntas certas. Porque sim, o Atlético precisa utilizar alguns desses jogadores. Especialmente agora, no começo de temporada, que não tem ninguém voando, viu? Não tem ninguém voando.